Estamos agora numa assada, vamos fazer a subida de teleférico. Ali adiante é onde tem a bilheteria onde comprar o ingresso para poder subir no teleférico. A última vez que eu vim aqui eu subi a pé e foi bem cansativa, uma subida incrível, linda, mas extremamente cansativa. Então hoje a excursão toda vai subir e descer de teleférico. Mais lojinha. Estamos na fila para o teleférico e logo mais estaremos dentro dele. Vamos juntos? Ele está dentro do teleférico e ele começa a subir. Está lotado isso aqui. Olha só. Aqui está aqui. Aqui está aqui. Aqui está aqui. Aqui está aqui. Isso. Aqui está aqui. O que resta da bordo que é conectado o teleférico. Cada um pouco de metros é a wall da sua igreja. Com os romanos. Com os romanos. Com os romanos. Vocês vejam que tem gente subindo a pé. Estamos chegando. É um acidente aqui. Muito bom. Obrigada. A gente vai para fora. Acho que devemos ir mais ou menos para lá. Cabe muita gente dentro desse teleférico. Olha só o que eu estou vendo aqui de cima de tirar o fôlego. Não tem gente que iria aqui. Não, mas não tem gente que iria aqui. 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 Não tem gente que iria a Jerusalém e acampan aqui abaixo. Trataron de subir. Mas não podem. Por que não podem subir? Novamente digo o que disse ayer. Quem domina as alturas domina a guerra. Desde aqui arriba, com uma pedra. De esse tamanho. A tiro. Se me cae na cabeça de um romano, o maté. Uma pedra que cae 400 metros de altura, na cabeça de alguém, chiquita. O matou ao romano. Mas não tem gente que iria aqui. Não. Os romanos tratam de subir e não conseguem subir até aqui. Depois de um ano de lugar, os romanos dizem, ok. Se nós não subimos, ninguém vai. Se nós não vamos conquistar aí, ninguém vai escapar. Vamos construir uma muralha ao redor de todo Masada. Uma muralha de 360º. Nadie entra e ninguém sai. Alrededor de Masada, a muralha, 360º, de 3 metros de altura, 2 metros de ancho. E 120 torres de observação. Alrededor. Para que ninguém saia. Alrededor de Masada, os romanos construíam 8 campamentos. Aqui arriba. Estavam tranquilos. Teniam comida e água. Depois de dois anos de lugar. Dois anos que os romanos tratam de subir e não conseguem subir. Os romanos dizem, vamos construir uma rampa. Por essa rampa, vai subir um tanque. O tanque vai destruir as muralhas e vamos entrar. Ustedes dizem que estou meio louco, não? Sim, que estou drogado. Um tanque... Habiam tanques. Desde o principio pensamos que... Desde o primeiro dia. Senhores, os romanos construíam uma rampa. Por essa rampa vai subir um tanque. Agora, como era o tanque? O tanque tinha três pisos de altura. De madeira. Três pisos de altura com ruedas. Se construiu uma rampa. No piso do meio, três pisos de altura do tanque. No piso do meio, suspendido por cuerdas, havia uma madeira grande. E na punta da madeira, um muñor. Como está suspendido por cuerdas, se move. E isso vai destruindo as muralhas. Mas como é que suba o tanque até aqui arriba? Muito fácil. Poleas. Para isso trouxeram as cinco mil esclavos. Para construir a rampa. Sobre a rampa, a parte alta, uma polea. E outra polea. O tanque aqui abaixo. Uma corda do tanque até a polea e que baixe. Uma corda do tanque até a polea e que baixe. Os esclavos tiram da polea e o tanque subem. Ao terceiro ano de sitio. Tres anos de sitio. Ao terceiro ano de sitio. Conseguiram chegar até aqui arriba os romanos. O tanque destruiu as muralhas. Mas já era de noite. Os romanos não peleavam de noite. Baixaram. Bem tarde de noite, os judaos que viven aqui arriba vão conseguir uma madeira, uma muralha de madeira, de palo. Por quê? Porque a madeira é flexible. Não se rompe por o muñor. Os romanos subiram ao outro dia. Também inteligentes. Tomaram arcos, flechas e fogo. Quemaram a muralha. Esperaram três anos. Vão esperar um dia mais que se consuma a muralha. Que se consuma o palo. Ao terceiro ano do terceiro ano. Os soldados romanos chegam aqui. Com suas espadas. Para matar a todos os que viviam aqui. O que é o que encontraram? Solamente corpos. 967 pessoas que viviam aqui. Homens, mulheres, meninos, ancianos. Decidieron suicidarse. Para não caer em manos dos romanos. Agora, o que nós vamos fazer... Dentro de pouco vamos começar a caminar. Vamos conhecer a parte norte de Masada. A sinagoga. Recuerda, sinagoga onde não somente se orava, mas que tomavam decisões do povo. Vamos conhecer a sinagoga. Vamos conhecer os depósitos. E o palácio do norte. E vamos voltar. Agora... Família Masada. 967 pessoas viviam aqui. De acordo com os arqueólogos que escavan aqui. Este lugar. Aqui se encontraram depósitos de comida. E cisternas de agua. O agua era suficiente para 4 anos. Aguantaron 3 anos. O comida era suficiente para 5 anos. Aguantaron 3 anos. Em outras palavras, aqui tinham água e comida. Pensem. Eu lhes faço uma pergunta. Como fizeram para trazer água e comida aqui? Suficiente para mil pessoas. Suficiente para agua para 4 anos. E comida para 5 anos. Como fizeram para trazer? Os romanos. 12 mil soldados havia aqui ao rededor. Eles tinham 2 posibilidades de onde traer el agua. Eu lhes posso dizer a vocês. Nunca lhes disse. Coman. Tienen que comer. Nunca lhes disse. Nunca lhes disse. Nunca lhes disse. Mas lhes disse. Beban. Tienen que beber. Agua é vida ou morte. Agua é desidratación. Senhores. Os romanos. 12 mil soldados. Teniam 2 posibilidades de onde traer el agua. O de um manantial. Que queda 14 kilómetros. Por aqui, mais ou menos. En as montañas que están do outro lado. O 17 kilómetros. De Engedi. Donde David se havia refugiado. Se acuerdan que era um oasis. Os romanos. De onde deciden traer el agua? De 17 kilómetros? Ou de 14 kilómetros? De 17. Agora, por que 17? Porque 14 kilómetros, se los dije. Quedan as montañas. Habria que subir e baixar montaña. 14 kilómetros. 17 kilómetros é recto. Derecho. Cierto? Y traer agua para 12 mil soldados. No es traer un botellito de agua. Es traer muchos, muchos litros de agua. Señores, los romanos van a traer agua desde 17 kilómetros de aqui. Como hicieron los judíos de aqui arriba? Porque estaban presos. Para traer agua y comida hasta aqui. En los años 1970 comienzan las excavaciones de Masada. En aquel momento, un profesor de arqueología llamado Igael Yedin, un genio, genio. Yo lo conocí personalmente, fue un genio. Igael Yedin va ante la primer ministra de Israel, Golda Meir. Le dice, tenemos que excavar Masada. Necesitamos que nos ayude, el gobierno que nos ayude. Golda Meir, la primer ministra de Israel, dice, no tenemos dinero para comprar armas. Estamos en guerra. Por supuesto que no tenemos dinero para excavaciones. Y Igael Yedin, el profesor, le dice a Golda Meir, la primer ministra, dice, lo único que yo les pido a ustedes es que me den un helicóptero, agua y algunos generadores de electricidad. Nada más. Golda Meir, la primer ministra, dice, si es tan barato, se lo doy. El profesor este y Igael Yedin publican los periódicos, los mayores del mundo, el London Time, New York Time, publican los periódicos que las excavaciones de Masada van a comenzar. Aquellos estudiantes de arqueología o historia que quieren venir gratis a excavar aquí pueden. Pero cada uno se tiene que comprar su pasaje para venir. Cada uno tiene que traer su sleeping bag, su bolsa para dormir. Cada uno tiene que traer latitas de comida, porque Israel no puede dar para todo el mundo comida. Lo único que da Israel es agua y seguro médico. Para eso estaba el helicóptero. Solamente eso. En la primavera del año 1970 comienzan las excavaciones y Igael Yedin llegó aquí en el helicóptero. Le pidió al piloto que dé una vuelta porque no estaba entendiendo lo que él veía. Señores, 45.000 estudiantes de todo el mundo vinieron para excavar Masada. 45.000 estudiantes. Muchas manos juntas hacen mucho lío. Por eso que él divide los grupos. Una buena parte de excavar abajo. Los campamentos romanos, la muralla. Otra parte de excavar la rampa y el camino de la serpiente. Y una pequeña parte de excavar aquí arriba. ¿Sí? Ahora, nos vamos a caminar. Siempre ustedes van a ver que hay una línea negra en las paredes. Lo que está bajo la línea negra es original. Lo que está por sobre la línea negra es una reconstrucción local. Cuidado. Reconstrucción local. Reconstrucción local quiero decir que la piedra que estaba abajo se la subió. No es que trajeran piedra de la China para colocarla ahí o piedra de otro lugar. La piedra que estaba abajo se la subió. Lo que está bajo la línea es original. Así fue encontrado. ¿Sí? Familia, nos vamos a caminar. Les pido por favor. Y vamos comenzando a hacer la caminada. Masada es considerada patrimonio histórico de la humanidad. Es uno de los lugares más visitados del mundo. Aquí es la sinagoga donde fue hecho, probablemente, el suicidio. de los romanos. Y él escribió la historia. Él escribía. El libro de Josefo Flavio se encontró. Y cuando se excavó Masada, se excavó con el libro de Josefo Flavio bajo el brazo. La gente escribía todo. El líder de los judíos se llamaba... La gente se encabe... El líder de los judíos se llamaba Padre. En ese momento, no era un hombre más difícil de entender alegría. La gente se llamaba la piedra. Y cuando se cavaba el libro de Josefo Flavio, se llamaba el ángel... Ali abaixo eram os depósitos de comida. Eles ficavam hermeticamente fechados, cheios de comida. Quando eles queriam abrir para pegar comida, tinham que quebrar a parede para poder pegar a comida. Era a única forma de conservar a comida por muito tempo, sem estragar. Aqui foi onde Herodes viveu. Foi construído especialmente por eles. Embaixo era a casa dele. No meio era uma piscina e em cima era uma sala, onde eles se reuniam para conversar e decidir as coisas. Essa linha preta é onde o guia falou que tem a divisão do que foi construído depois, com as próprias pedras que estavam aqui. Ou seja, embaixo é o original e em cima foi reconstruído. Aqui era a sauna deles, onde eles faziam a sauna. A maquete que eu filmei há pouco era a maquete da sauna. Aqui é o vestuário e a sala de aclimatação. Aqui é a sala de aclimatação. Finalmente a sauna. E aí é onde se sentavam todos os amiguitos de Herodes. Depois de um banho de história de arqueologia, estamos terminando o passeio e voltando ao teleférico. A descida do teleférico. Descendo de Massada, depois do passeio. É muito bacana, repleto de informações, de paisagem maravilhosa que você não pode deixar de viver. Viagem com a Amaral Tours e venha viver essa emoção. Então, nós temos pacotes o ano inteiro, maravilhosos, com preços justos, com toda a infraestrutura, para você desfrutar dessa terra maravilhosa que é Israel. E aí é o间ínio. Obrigado.